A ordem era para não celebrar o solstício em Stonehenge este ano, mas os celebrantes pularam a cerca. Contemplar o nascer do sol no dia mais longo do ano foi irresistível, mesmo com a crise sanitária. A previsão de céu nublado pode ter levado muitas pessoas a ficar em casa, mas uma multidão reuniu-se dentro do monumento megalítico no Reino Unido para assinalar o solstício de verão. Stonehenge, também chamado Templo do Sol, foi construída há aproximadamente 5 mil anos, um semicírculo ou uma porta misteriosa para os céus, declarada Património da Humanidade pela Unesco em 1986.